Oi! Ah! E aí? Paralho, vai! Esse é o DJ Eduardo Mendes Vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você soltar Quero ver você com a dente 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 Vai começar a brincadeira, vem mulher, foca esse medo Quero ver você soltar, quero ver você com a dente 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 Esse é o DJ Eduardo Mendes Quero ver você com a dente 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 Quero ver você com a dente